O que é isso? Bem, pessoal, por favor, vocês não conhecem, mas olha, eu irei chamar uma pessoa aqui para substituir, em primeiro lugar, o Lima, por favor. Não, 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 não. Esse é o seguinte, esse é o limiante de mergulhar, mas depois da pessoa do Valerio ficou ouvido. Depois de mergulhar... E o Tião mandou um recado pra vocês, que a diretoria ia cair. O Tião mandou um recado, esse negócio de motorbói buscando isso que não dava certo. A diretoria caiu e caiu. Eu não sei se é porque venceu o prazo da diretoria, mas que caiu e caiu. Isso é o Nostradamus. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Você mandou buscar outra lancha, buscar dois whisky, e onde é que está o whisky na mesa do doutor? Não, na mesa do Tião. O que o Tião falou? Como é que ele falou? Como é que o Tião falou? Quem mandou buscar? Quem mandou buscar? Fala assim, foi o Toninho, ele falou, tá bom. Não foi assim, não. Primeiro que ele estava na ladeira, ele estava na ponta do pé, ele descia, avisando, e na beira da piscina. O Galiano estava bom também. O Galiano estava bom. O Galiano, juntou ele e o Galiano, avisando que a diretoria poderia cair. Mas ele estava nervoso porque chegou, ele estava na mesa, tomando whisky dele. Chegou o motoboy, pegou o whisky e levou embora. Ele falou que aquilo era um cúmulo, que ele ia fazer uma representação, que ele deu uma diretoria atrona. Ele levou para o barco. É, ele levou para o barco. Mas chega, chega, chega. A melhor fã do Lima. Jesus, o Lima. Ele levou para baixar essa música. Trapolê, Trapolê. Boa jogo. Fala aí, só agradecer. O Lima, se quer? Legal, obrigado, obrigado. Isso é um agravativo. Digital, qual é o original? Original, o original imagina a cena. Beleira, alto mar, o pessoal tudo na mergulha, no raio lindo Vê o microfone e... Eu tinha de mergulhar Eu tinha de mergulhar Eu creio, eu creio 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 Eu creio, eu creio, eu creio